DUNE PELA DE DINH Que existe um lugar pra pintar e rodar Vai atender, rapaz Vai atender a porta o mais burro Vai atender o mais burro Como vai atender o mais burro? Como é que você vai saber quem é o mais burro aqui? E precisa, e precisa, meu Deus! Claro! E precisa! UNIDUNE P Vai atender a porta, rapaz! Vai o mais burro! Que mais burro? Eu vou fazer pergunta, quem não soube responder vai abrir a porta Tá, eu respondo, vai! Manda, manda aí! Então o que foi? Pergunta só de história O que foi que o marinheiro do navio de Pedro Alves Cabral Gritou, TERRA VISTA! Quando desculpeu o Brasil É porque ele viu a costa brasileira e aí... Errou, errou! Ele gritou TERRA VISTA Porque ele abriu o zóio e caiu um cisco no oi dele e tô TERRA NA VISTA! Eu vou pra não te pegar, bicho Eu vou só pra não te pegar, tá? Boa noite! Boa noite! Desculpe que não vou dar como cavaleiro Não, não... Eu sou seu novo vizinho Ah, o novo vizinho da Rio! Legal, muito prazer! Algum problema? É, tenho um problema Eu não consigo dar corda nesse relógio Só que o senhor pode me ensinar? Seu vizinho é só virar borboleta Não consegue dar corda? É fácil! Garotão, estamos com vizinho inteligente! Novo dentista! A senhora tá pouco tempo aqui É, acabei de me mudar É, vizinho de fresco aqui É, vizinho de fresco aqui Tudo bem Mas só do teu lado, só do teu lado Oxa! Muito obrigado, hein! Com licença, com licença Quase que ele foi namorou! É, vizinho de fresco aqui Vai você, vai você abrir a porta O que, hein! Se não souber, responde a pergunta Qual a pergunta? Pergunta de... Enquanto a gente trabalha A gente estuda É, a pergunta do estado do Brasil É, é pergunta de estado do Brasil É, por que é que Dom Pedro I acabou o namoro com a Marquesa de Santos? Com medo dos fofoqueiros do reino Que andavam fazendo fofoca sobre o casal na cor Errou, errou Porque subiu muito o preço das passagens da Bacia da Santista Aí ia botar Portugal a sua mesa Porque você não aguenta Eu até dou risada Você é tão palhaço, bicho, que eu dou risada Não, não, não Puxa, boa noite Boa noite, desculpa incomodar, cadê? Tenho, sim Eu sou seu novo vizinho Já sabendo, já sabendo Eu tô com dificuldade de abrir esta lata de feijoada Será que o senhor poderia me ensinar? Ah, é, é Os caras de escritórios não manja nada, né? É, é, é E a vida inteira em escritórios Entende muito É por isso que está complicada a lei da informática com os americanos Mas isso aqui é Isso aqui é aqueles caras que foram criados em prédios Jogam a bolinha de gude no carpete Solta a fibra no ventilador É, aqui Aqui o senhor apertou aqui, ó, próprio E vai, falou Pode levar, pode ficar com o abridor, tá, meu pai? Tá legal Poxa, muito obrigado, hein De que é Avisa ele, avisa ele Tu não dá o abridor pros outros O abridor é meu, tu ficar dando futebol Ele vai devolver, vai devolver O vizinho, o vizinho pra mastigar tem que abrir e fechar os dentes, hein Tá engraçado? Se nós não sou de mania de cuidar o que não é teu E faz eu ficar na vontade Vem, vim, 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 vim... a eu sou seu novo vizinho eu não consigo encaixar este copo no liquidificador será que o senhor podia me ensinar? é lógico que está tudo para baixo esse vizinho entende esse é quem? e coloca prontinho fácil, fácil muito obrigado é isso aí 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 Obrigada.